Cantor evangélico, Tyson Shekri, 2021, diretamente da aldeia Mrochitian. Cantor evangélico, Tyson Shekri, 2021, diretamente da aldeia Mrochitian. Cantor evangélico, Tyson Shekri, 2021, diretamente da aldeia Mrochitian. Cantor evangélico, Tyson Shekri, 2021, diretamente da aldeia Mrochitian. Cantor evangélico, Tyson Shekri, 2021, diretamente da aldeia Mrochitian. Cantor evangélico, Tyson Shekri, 2021, diretamente da aldeia Mrochitian. Cantor evangélico, Tyson Shekri, 2021, diretamente da aldeia Mrochitian. Cantor evangélico, Tyson Shekri, 2021, diretamente da aldeia Mrochitian. Cantor evangélico, Tyson Shekri, 2021, diretamente da aldeia Mrochitian. Cantor evangélico, Tyson Shekri, 2021, diretamente da aldeia Mrochitian.